Gente, não faz defesa burra, não. Ô, 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 Lud, vem aqui rapidão. Ih, ô, muta aí, gente, muta aí. Deu treta, deu treta. Na moral, cê é mó gostosa, velho. Obrigado, eu que fiz. Cinco, quatro, três, dois, um. Ó o Scar falando aqui, Uninha, você joga bem com a Mei. Que aí, Uninha, pegou o McCree pra humilhar eles ou pra jogar mal mesmo? Ah, o Jonathan McCree, que vacilo, eu não vi, velho. Olha ali o Patife, olha o Patife, olha. Oi, Uninha, pega a Mei, Uninha. Tá quase quebrada já, os dedos fora já. Eita porra. Fara, hein? Ah, tem Gend, tem Gend, tem Gend, tem Gend. Tem Gend, tem Gend, tem Martelão, tem a minha mãe. Tem a Fara com a Merck também. Eu quero ir no Drizze aqui. Caralho. Tá subindo aqui, Drizze, tá subindo aí, Drizze, tá subindo aí, Drizze. Tem um soldado que é chato aí, viu, o cara joga. Caraca, não, não, já vou embora, já vou embora. Atrás de você, Drizze. Os caras já pegaram, ponto. Não, eles tão lá, eles tão lá. Ah, os dois focaram em mim e os dois focaram em mim. Help, help, Gend! Eu morri, eu morri. Eles tão full soldado. Olha esse soldado, mano, não dá. Peguei, velho. Eles têm dois soldados lá. Peguei os dois, peguei o soldado e... Peguei, peguei o Gend. Mas o Gend é chato pra caralho também, mano. Peguei outro soldado. Bora, moleque! Deixar entrar o soldado no objetivo é suicídio, velho. Falta só a Merck, morreu, morreu. Cadê cura? Eu tô, eu tô morto, tô chegando. Ah, eu vou pegar uma coisa aqui. Ah, o Gend, o Gend, o Gend, o Gend, tá com sangue nos up que eu matei ele, ajuda! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, faz. Nossa. Ó, o Gend tá vindo por trás aí, Aninha. Opa, 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 opa. Parou, deixa ele vir aqui. O Gend morreu. Matei a Pharah. Boa time, aí é bearfall. Ai, ai, soldado, 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 soldado. Tá me estuprando. Ah, errei a bombinha. Peguei, 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 peguei. Boa caralho, time. Matei um. Tis de uma cura aqui, Ludzinho. Peraí, peraí, peraí. Heróis nunca morrem. Ih, reviveu o soldier. Ah, outro soldier. Eles tão com dois soldiers. Eu tô com dois. Ó, vocês querem ult? Vocês querem ult? Visão, visão, wallhack aí. Morri, morri. Cuidado, a Pharah eu tô. Ai, morri pra Pharah. Meti um wallhack aí pra vocês. Segura. Segura aí, então. Caralho, caralho, caralho. Ó, eles não até... Não, 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 não. O cara usou o Kaioken. A morte deles tá aqui, mano. Minha lera. Ó, soldado eu tô, também. Nossa, o Genji não morre nem fodendo, mano. E a hora que eu não... É muito burro eu querer fazer xx com ele. Porque ele rebate tudo e eu sou muito mais lento. Heróis nunca morrem. Ai, quase escapei, mano. Atrás, galera. Tão pegando, tão pegando, gente. Tá todo mundo ali. Boa Ale, boa Ale, boa Ale. Na direita, na direita. Peguei o ninja. É, porque tem pra todo lado. Ai, caralho. Tá arrumando pra ele. Rolta um pouquinho, Letícia. Rolta um pouquinho. Ó o Genji. O Genji no meio. Preciso de cura. Caralho da puta. Olha esse macaco, mano. Ah, Pharah. Nossa, eu preciso treinar muito. Puxa o macaco, puxa o macaco. Ó o Soldier, ó o Soldier, ó o Soldier, ó o Soldier. Não, o Soldier tá ali ainda. Tem uma Widow lá em cima, tem uma Widow em cima. Aí em cima, velho. Pega ela aí. Aqui? É. Ai, quase. Filha da puta. Vai, vai, vai nela, vai nela, vai nela. Ela, ela, ela... Ela fugiu, deixa, deixa, deixa. Ela fugiu, ela fugiu. Linda. Ó a Pharah tá vindo pela rua. Tá vindo a Pharah com a Mercy na rua. Aqui, aqui. Tem um Genji em cima, Genji em cima, Genji em cima. Matei o Genji. Vai o X pra vocês. Matei a Mercy, matei a Mercy. A Pharah em cima, a Pharah em cima. Em cima da casa do meio. A Pharah tá aonde? Ó o Widow meio que é mirado aí no corredorzinho. Cuidado. Tem muito nego aqui, é meio burro vim aqui. Não avança, não avança. Eles tão tudo recuado lá, gente. Não vai pra cima. Não vai pra cima. Tão tudo junto lá. Eu puxei o soldado. Obrigado. Boa não, boa não. Eles tão tudo junto lá e o Widow tá lá no fundo, não na cara. Ai, merda. Tem que morrer, tem que morrer. O macaco tá lá no fundo. Ó, o Gage passou, o Gage passou atrás. Ai, amor, amor. Vadiu, foda. Ah, mentira. Peguei. Ah, eu morri pra o Widowmaker. Widowmaker em cima de vocês, é na direita, Olê. Essa Widow tá... Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, tão seguindo bem. Um minuto. Ai, eu vi ela ali. Agora eles vão com tudo. Tem macaco no fundo, tem macaco no fundo. Tem macaco no fundo, tem macaco no fundo. Já tem pra não morrer. Ela não tá mais aqui. Ela não tá mais aqui. Ela saiu, ela saiu. Ela desceu, ela desceu. Tô no objetivo, tô no objetivo. Eu vou pegar aqui a vida e voltar. Ai, não tô. Matei a moça deles, matei a moça deles. Cê da puta, viu mano? O Genji vai matar. Vamos ir pro Genji. Eles entraram no DG, eu tô no mundo, mano. É, o Genji pegou. Quem tiver ult, usa agora. Quem tiver ult, usa agora. Tô tentando usar, tô tentando usar. Boa. Matei uma cara. Matei uma cara. Olha esse soldado que morreu esse soldado. Rx pra nós. Peguei a ninja. Ah, não. Nossa, fodeu demais. Ah, ninja no bar, ninja no bar, ninja no bar. Nossa, morri. Peguei a sniper. Eu não tenho uma fire aí, ó. Ah, o soldier lutou, o soldier lutou, o soldier lutou. O soldier lutou, o soldier lutou. Só a tia cara, só a tia cara. Ele tá sozinho. Tia cara, tia cara, tia cara. Prorrogação, prorrogação, prorrogação. É só matar. Alguém precisa entrar, alguém precisa entrar, alguém precisa entrar. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Peguei o soldier, peguei o soldier. Peguei o macaco. Ô, macaco morreu. Vai, vai, vai. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ah, entrou, entrou, entrou. A tracer, a tracer, a tracer. Ah, eu não consigo aceitar essa tracer não. Vai voltar pra cá. Sensação de... Já era tracer. Boa. Agora já era, agora ganhamos. Soldier, soldier, soldier. Caralho, soldier, vai tomar no cu. Peguei o soldado. Aí, agora não dá mais tempo de ninguém entrar não. Ah, quem que entrou? Porra, vai tomar no cu, mano. Ah, agora foi, agora foi. Matei, 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 matei. Boa. Aí, não vai dar tempo agora não, né? Agora não dá, né? Caralho, boa. Caralho. Uff! Meu Deus. Foi linda essa, time! Essa foi absurda. Mas foi Burryfall. Clamada da partida. Olha que a última, aquela última revivida ali, ó. Ela reviveu 3 ali no finalzinho. Eu não matei esse pau no cu ainda. Ah, é claro, eu matei ele e revi todo mundo, velho. Olha lá, é isso aí, fã aqui da partida. É, tá snipado aqui na cara dele. Pô, time. Pô. Lugero, 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 vai. Pô, mas tem eu ali, pessoal? Vou estar no Lugero tendo eu ali, sério? Ah, vai tomar no seu cu, quem é você? Obrigado, Capitão. Aqui, tu é a... Porco gordo com com a Mercy. Lindo, cheirosa, maravilhosa. Imagina os dois... Ô, será que tem vídeo do porco com a Mercy? Já, vou até procurar aqui. Ah, não. Você vai... Você vai...